Olá, meus amores! Meu nome é Odete, sou criadora desse canal e hoje a gente vai estar fazendo uma mudança em uns vasos de cacto. Eu descobri algumas surpresas desagradáveis, já fiz esse vídeo exatamente por achar que tava encharcando o vaso, mesmo tendo uma boa drenagem, acredito que é o substrato, tá bom? E isso aos poucos eu tô mudando, porque eu usava baú de palmeira, é habitual daqui da minha região usar palmeira para adubar plantas, para misturar com a terra e colocar. E eu tô percebendo que ela tá deixando muito fungos, conversando com algumas amigas, até eu vi a Selene do canal Selene Cactus comentando que a areia não dá fungo, que o que dá é as que vem com pedaços de pinos e daí eu comecei a despertar o porquê das minhas plantas tá fungando tanto e também melarem muito. E eu tô mudando aos poucos, porque não tem como eu mudar tudo de uma vez e eu comecei a mudar essa planta, observei que ela tava ficando encharcada, daí eu resolvi fazer esse replante. Descobri que tinha uma mamilaria que já tava estragada, mas nós vamos tá indo ao vídeo pra ver de pertinho o que que aconteceu. Gratidão a Deus pela tua vida, sou muito grata e feliz por você estar aqui no meu cantinho. E se você gostou ou gosta de ver esse tipo de vídeo, deixa aí o teu like, o teu comentário e de já eu agradeço muito, muito a Deus pela tua vida, pelo teu carinho, tá bom? Vou tá deixando um versículo aqui, tá? Pra você meditar na palavra do Senhor e que a graça e a paz do Senhor meu Jesus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Beijos e vamos ao vídeo. Oi pessoal, aqui tá meus cactos e minhas mudinhas de cacto. Replantei agora recente essas orelhas de Mickey que tá nesse vaso. Tá seco porque eles estavam apodrecendo e eu cortei e eu não quero tá molhando até cicatrizar, mas eu vou tá molhando alguns, eu tenho perdido bastante planta aqui, eu não sei se é algum bicho que tá... É, esse vasinho aqui tava cheio, ó. Aí eu ranquei algumas, coloquei aqui pra me replantar. E eu vou tá começando por essa bacia de cacto, que eu tô com muito medo delas apodrecerem. Vou tá retirando, mudando de vasinha e vamos lá. Mas não só eles, como a maioria vai ser mudado, tá bom? É, daqui desse, desses vasos. E eu vou tá mostrando pra vocês na medida que eu for mudando. Hoje eu vou começar por essa bacia e mais alguns. Como eu falei, vou começar por essa bacia, mas vai ser dois vasos desse que eu vou tá mudando, tá? Então não vai ser só essa bacia que vai ser mudada hoje. É, já coloquei aqui caco de telha pra drenagem. Esse tecido aqui é lenço umedecido que a minha filha usava pra limpar o rosto quando ela ia maquiar. E como sobrou, ela foi embora, deixou ele, já tava acho que um pouco vencida, deixei aqui já pra mim utilizar fazendo isso, tá? Aí eu vou tá colocando já a areia que já tá pronta aqui e vamos para a mudança de vaso. Olha só, pessoal, esses dois eu já plantei, as raízes dele estão ótimas, tá? Já arranquei também esse outro aqui, também a raiz tá boa, mas olha só como tá a raiz desse aqui, ó, apodrecendo. O que que eu vou fazer? Eu vou tá cortando ele, deixar cicatrizar e plantar apenas essas mudas daqui de baixo. E o restante eu vou tá deixando cicatrizar pra mim poder plantar. Porque se eu não tivesse feito essa muda hoje, eu ia perder ele completo, olha só. E tá muito bonito ele. Ó, não dá pra imaginar que uma planta dessa que tá bonita aqui por cima, tá podre aqui embaixo. E esse apodrecimento aqui é porque a terra tava muito molhada. por isso que eu resolvi trocar e melhorar a drenagem aqui nesse vaso. Coloquei bastante caco pra pra que não aconteça mais isso, mas eu não imaginava que a raiz desse aqui tivesse podre, ó. E aí, pessoal, tirei as mudinhas daqui mais de baixo, ó, e ficou assim o vaso. Coloquei duas mudinhas deles aqui embaixo, não vou regar agora por causa dessas mudas. Coloquei uma mudinha pequena de castelo de fada aqui. E mais essa mamilar aqui atrás, que não tinha no outro vaso. E as demais já tinha no outro vaso. Ah, acrescentei aqui minha poltrona no lugar da que tava podre. Eu coloquei a minha poltrona de sogra aqui. Ela tá muito bonita. Só tá com essa folhinha seca aqui, acho que o vento jogou, mas eu vou já retirar. E vamos para o próximo. E pra finalizar o outro vaso, é o mesmo procedimento. Eu fiz aqui, coloquei bastante caco de telha. Coloquei os lenços umedecidos lá pra segurar a terra. A terra já tá toda pronta. Vou colocar dois castelos de fada nesse vaso, que é esse aqui pequeno. Esse que já tá bastante comprido. E vou colocar essa mamilaria. Essa outra aqui, que eu não sei ao certo se é mamilaria ou se cacto. Essa outra aqui também, que tem no outro vaso. Essa aqui também. E mais esse cacto aqui. Ui! Se couber mais alguma coisa, eu vou tá agregando e mostro pra vocês. Bem, pessoal, e ficou assim o segundo vaso. Eu coloquei dois castelos. Esse tá pequenininho lá atrás, mas como o castelo, ele tende a crescer, ficar bem alto. Eu coloquei eles lá atrás. Esse que tá ao lado dos dois castelos também, ele cresce, fica alto. Já esses aqui, eles já ficam mais baixinho. Por isso, eu coloquei eles na frente. Coloquei uma mamilaria. Duas mamilarias, na realidade, na frente três. Que é essa daqui, que é a mudinha daquela que eu falei que empurrou. E essa daqui. Eu coloquei uma de um lado e outra do outro. Essa outra mamilaria. Essa e esse cacto. Tá só na terra. Não vou colocar nenhuma pedra agora. Vou estar deixando elas se firmarem. Essa mamilaria, eu tirei ela agora da mãe. Então, ela não tem raiz ainda. Por esse motivo, eu não vou tá molhando agora. E ficou assim os dois vasos. O que vocês acharam? Se você gostou, tá? Do conjunto dos cactos aí no vaso. Deixa aí um joinha. Obrigado por você estar aqui comigo, no meu cantinho. Que o Senhor Jesus te abençoe de uma maneira grande e poderosa. Não esquece de deixar o teu like precioso, tá bom? E saiba que você é muito importante pro meu canal. Gratidão a Deus por tua vida e por estar aqui comigo. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.